É um jogo difícil, a gente sabe da qualidade da equipe do Cuiabá. É uma equipe que nos roubou uma vitória lá no Beira-Rio no primeiro turno. Agora estamos aqui para mais um jogo difícil. Espero que a gente possa impor o nosso ritmo e conseguir essa vitória fora de casa e sair daqui com os três pontos, que é muito importante nessa reta final para a gente. Acho que os três pontos em casa dá um certo alívio ali no momento, mas a gente sabe que ainda não acabou, faltam três rodadas. Então, uma vitória amanhã é muito importante para a nossa continuidade no campeonato e que a gente possa terminar esse ano de forma digna com três vitórias, se for possível, para que ano que vem a gente possa vir mais forte. A gente sabe que chegando na reta final, jogamos um em cima do outro. Acaba que tem um fator calor também aqui de Cuiabá, mas acho que a nossa vontade de vencer é maior do que qualquer obstáculo que possa nos aparecer. descansar, se alimentar bem, hidratar bem e amanhã fazer um grande jogo que acredito que temos capacidade sim de conquistar uma grande vitória aqui amanhã. Como a gente vem falando, é jogo a jogo. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, cada jogo é uma dificuldade diferente. Temos que enfrentar o Cuiabá agora, uma equipe que tem feito um campeonato muito bom. Depois temos o Corinthians também, que é uma equipe muito dura. E depois finalizamos em casa com o Botafogo, então não tem moleza nessa reta final. Se a gente quiser conquistar essas vitórias, vamos ter que dar o nosso melhor e fazer um grande jogo como foi na nossa casa contra o Bragantino. o B. Muito obrigado! Car Лю? Carangelo, Carangelo Institute. Gostoso, gostoso! Obrigado, obrigado! Vamos lá, vamos lá! Gostei! Gostei! Obrigado, viu? Tá gravando aqui. Obrigado, viu? Vamos, Igor! Obrigado, hein?